Uma mulher aparentando 60 anos de idade foi atropelada por este caminhão e morreu no local. Segundo a versão do motorista Matheus Ferreira Lucas, ela estava sentada no meio fio da esquina da rua Arnaldo Magalhães quando ele parou o caminhão, esperando o momento para entrar na Avenida Leitão da Silva. De acordo com o motorista, a vítima teria se levantado na hora em que o caminhão arrancou e ficou presa embaixo dos pneus. A senhora estava sem identificação e o corpo foi levado para o departamento médico legal.